O fim de muitas pessoas que buscam o caminho das drogas tem sido de perder a vida. Mas existem outros casos em que as pessoas têm encontrado a força e ajuda necessária para sair do vício. Para muitos, essa saída tem sido o apoio encontrado em igrejas e através da fé. Coloca aqui, no ar. As músicas tocadas e as palavras no altar falam de esperança e transformação. Foi aqui que Jefferson, de 19 anos, conta ter encontrado a força suficiente para largar o vício que começou aos 12 anos. Por curiosidade e insistência de quem se dizia amigo. Aqui eu encontrei a misericórdia do Senhor. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto uma paz. Aqui eu sou do Senhor, aqui eu estou no primeiro amor, aqui é uma bênção, aqui eu não quero mais nunca sair da presença de Deus, que é uma coisa que só Deus vem para explicar. Há quatro meses, Jefferson afirma que não usa crack. A vontade vem, mas ele tem resistido. A rotina nas atividades da igreja ocupam a mente e o corpo. Nos momentos de reflexão e entrega aos novos pensamentos, ele relembra que o passado não era bom e que não quer voltar para o que deixou. Eu ia ter que tirar o que não era meu, tirar dos outros, né? Muitas vezes. Lá na comunidade da Trânsito, eu cheguei a trocar tiros com a polícia. Não vou, né? Assim, ser mais claro, eu armado lá na favela, vendendo droga, lá guardando minha boca de fundo. Aí quando chegou lá, chegou lá o ponto, aí veio os policiais. Na igreja, ele é encorajado a prosseguir. O estímulo é acreditar que não está sozinho e que uma força sobre-humana vem através da fé. Ainda na adolescência, Antônio percebeu que a vontade de beber era sempre maior que a dos amigos. Ele sempre precisava de doses a mais e perdia o controle com mais facilidade. Com o passar dos anos, os momentos de embriaguez ficaram mais frequentes. Até que o desejo pelo álcool é o que começou a guiar a rotina e serviu de entrada para outras drogas. Eu comecei a usar droga na faixa dos 14 a 15 anos de idade. Foi uma fraqueza que eu caí aí. Aí comecei no alcoolismo, aí foi para a maconha e depois comecei a fazer outras coisas pioras. E caí até na hora, que foi a droga da morte, que foi o crack. Eu sentava em mesa de bar, apesar que eu tomasse a primeira, a partir do momento que eu tocasse no álcool, o álcool já trazia a droga, já puxava a droga. Aí eu era bebê e no mesmo momento eu tinha que usar a droga para manter os dois. O casamento de Antônio não resistiu às brigas e aos problemas financeiros. Não aparecia nem no trabalho, nem em casa, nem em canto nenhum. Ele só queria estar curtindo. Ele dizia para mim assim, eu estou curtindo e eu já sabia como era. O proprietário como era ele, as pessoas chegavam, ele não estava e muitos clientes desistiam. Mas Deus tinha sido muito fiel, muitas vezes Deus foi fiel. O cliente voltava no outro dia porque Deus honrava a vida dele de acordo com as orações. E Deus fazia substituir tudo aquilo que ele tinha perdido, sempre substituir. Todos os relatos de libertação do vício ouvidos são bem parecidos, principalmente em um ponto. O de que sempre existia alguém que não desistiu do parente ou do amigo, mesmo quando a própria pessoa já não acreditava que iria conseguir. Os cuidados de Dona Cícera com o neto muitas vezes eram silenciosos, em orações, mas insistentes. As tentativas para que Jefferson procurasse um novo caminho demoraram anos. Mas ela só comemora o dia em que as palavras de amor convenceram. Para ele se alimentar, ele tinha que se drogar primeiro. Aí quando ele começou a se alimentar, parar em casa, não sair mais de casa. Aí pronto, eu digo, Jesus chegou na vida dessa criatura. Aí pronto, mudou. Aí ele começou a vir para cá, trabalhar, ajudar na construção da igreja. Aí foi que melhorou, aí foi que melhorou. A gente está transformado. O negócio dele é só evangelizar, ganhar alma, é trazendo alma, é trazendo alma, é uma bênção. A Igreja Mundial tem realizado esse trabalho aqui no RN para bater em porta, em porta, falar do amor de Jesus. Porque não é a igreja que transforma, não é o bispo, não é o pastor que transforma. Quem liberta das drogas e de qualquer outro mal é apenas a palavra de Deus. É nessa preocupação e nesse acolhimento que Antônio conta que tem se segurado para vencer um adversário forte. Mas que ele já sabe que não é invencível. Eu peço força a Jesus Cristo. Só a Deus mesmo que é, o único que tem, que faz essa salvação é Deus. Sem remédio, sem nada. Sem remédio, sem nada. Força de vontade. Abençoaste, Senhor, a tua terra e voltaria o cativeiro de Jacó, Salmo 85. Oh, como disse o bispo Márcio Silva, está nos assistindo, manda um abraço, um cheiro bem grande no seu coração. Dizia o seguinte, você que é viciado, seja no álcool, que não tem bebida, droga pior do que o álcool, que é liberada. O cara compra em qualquer canto, quando não compra, manda alguém comprar e bebe, porque os amigos, tem amigos, só é amigo seu quando você está bebendo. Se você não bebe, você é um fraco. Na mente deles, procurem conhecer um pouco mais de si, conhecer a Deus. A igreja, independente de ser Igreja Mundial, independente de ser Universal, independente de ser Assembleia, independente de ser Igreja Batista, escolha uma e participe, pelo menos uma vez por semana, para que você possa se reencontrar e saber valorizar a si mesmo, a si mesmo. Encontre você e Deus. Muito bom o trabalho da Igreja Mundial. Parabéns, pastor. Parabéns.